A CIDADE NO BRASIL Eu conheci o Parorama através de uma lista de e-mail. Estou muito ansiosa para trabalhar com a cobertura do evento. Vai ser a primeira vez que estou fazendo alguma coisa real em vídeo. Eu tenho muito interesse no audiovisual e as novas mídias são um dispositivo bem interessante e inovador no sentido de interação mesmo. Eu acho que o feedback desse festival vai ser bem rápido e a gente já vai saber se está fazendo um bom trabalho ou um péssimo, que eu espero profundamente que não aconteça. Mas o meu grande interesse, minha grande paixão é pela área de produção cultural e foi até por isso que eu vim para esse festival, para ver se eu aprendo um pouquinho mais. Vou de grão em grão aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, em áreas diferentes, mas sempre tendo esse foco em mente. Você está gostando do workshop? Eu estou gostando. Eu vim aqui exatamente para aprender. É uma área que, mesmo fazendo comunicação social, eu não tenho muita intimidade e afinidade, talvez até. E está sendo um aprendizado, assim, teoricamente, praticamente também. Eu não tenho nenhum smartphone, estou tendo que fazer entrevistinhas. E está sendo ótimo. Você está gostando da experiência? Estou gostando da experiência. E eu vim aqui fazer a oficina do Panorama Aumentado, porque eu acho que é muito bacana, uma experiência diferente. Eu acho que vai ser muito legal poder participar do festival ativamente. É um festival de arte contemporânea. Esse espaço aqui é muito bacana, porque eles trabalham com adolescentes. E aí, eu acho que vai ser muito bacana. E aí, eu acho que vai ser muito bacana.